O que prefere? Lanchar com o Messi? Reposta. Dormir com o negócio de carrabudas. Só olha. Douglas, eu sou uma piada pra você? Ninguém. O Enderman do meu lado. Se sua namorada for asiática, é forte. E canta, ela não é sua namorada, é o super idol. Quero renascer com um mago que não faz nada da vida, a não ser matar meia dúzia de slime pra comprar comida. Quero renascer com um slime pica. Esses caras se encontrando no Isekai. Matheus Pizza 5. Pica pau golosão. Motociclista que se identifica com um ciclista. Quebra recorde mundial em prova de ciclismo. Tom Holland começou um vídeo ao vivo. Marvel. 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar. Feito por fã. Oficial. Já perceberam que esses três usam a mesma roupa? Bicho feio do caraca. Qual o nome dele? Acho que é um porco espinho sem espinho. Então é um porco. Porco ex-espinho. Década de 90. IA irá destruir o mundo em uma década. A IA nos dias de hoje. Cachorro. Levei meu cachorro pra tosar. E ele voltou parecendo um homem careca e barbudo de 44 anos. Minha avó gosta de Jojo, mas ela nega. Minha avó secretamente gosta de Jojo, mas ela nega. Eu tenho dois lados. O esquerdo e o direito, né, porra? Inglês avançado. Três anos de curso. Entrevistador. Do you speak English? Eu. Espico. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Você salvaria um animal? Sim. Então faz um boca a boca aqui na minha cobra. Cagá. Vem pra baixo do lençol. Vou te mostrar uma coisa. Olha eles brilham no escuro. Pira aí, menor. Novembro azul. Pô, é isso, doutor? Tá maluco? Jinx só faz merda. Jinx só faz merda. Arkane. Adicione uma adder ou compre 25 cartas. Já sabemos a opção da Mojang. Dar faz o homem mais forte. Como assim, mano? Souvenir. Essa saída é meio estranho, viu? Muito mole. Informamos. Tom não resistiu. Cara que zerava os jogos do PS2 sem memory card. Cara que joga no Very Hard. Cara que faz speedrun. Cara que zera sem morrer. Tá chovendo pra cacete. Vou ficar em casa. Calou do cão. Vou ficar em casa. Que frio. Não saiu daqui de dentro nem a pau. Até que enfim. Um dia perfeito. Pra ficar em casa. Dez minutos jogando no League of Legends. Murcho chato. Assistindo nove episódios de Arkane. Finos senhores. Dica pro Enem. Na dúvida, marca a letra C. De Casemiro. Grite. Caramba, né? Que parada, hein? Você não é Peter Parker. É o Miranha. Esposa. Cláudia. A professora do Enzo disse que vai ter um concurso de fantasia na escola. Eu. Não diga mais nada. Mãe. A vacina de gotinha. Querida. É que você não entende a masculinidade por trás das viadagens de Jojo, tá? Criança esquizofrênica explode o conselho com o misso Hextech. Trágico. Trágico. Não se segure. Eu aguento. Todos dizem isso na primeira vez. Peço que vocês tenham paciência. Mãe foi buscar uma cebola. Eu. Dou um tapão na bunda da diretora. Ela. Pra minha sala agora. Eu. Gostou nessa fada. Eu. Clico no Chrome uma vez. Chrome. Não responde. Eu. Clico umas 20 vezes. Chrome. Derrotas consecutivas. Eu. Agora eu vou julgar a sério. Eu que falei C. Minha mãe dizendo não quero ouvir um A. E o pai dizendo que não quer ouvir um B. Elogio de uma garota que recebi há 10 anos atrás. Eu. Atenção estudantes. As citações do Enem 2021 serão corrigidas pelo Monarque. Aê. Quando você encontra algum conhecido, mas vocês não são conhecidos o suficiente para se cumprimentarem. Jornalistas da Globo, depois de espalhar uma notícia distorcida sobre o político que eles não apoiam. Estou fazendo minha parte. Amor, para. Você não é um Jason. Mas amor, eu tô aqui. Olá, jovem dama. Eu sou Dionísio, deus do vinho. Nossa, sério? E o que você faz? Faço caldo de cana, sua... Você está vendo o Jason, no ambiente de desenvolvimento. O primeiro homem, ordenhando a vaca. A primeira vaca sendo ordenhada. Chopper. Jogador old de Minecraft. Você sabe utilizar sistema de redstone? Visita. Nossa, o sol tá quente hoje, né? Eu. E quanto que lhe foi frio, minha mãe? Hum, farinha ruim? Informamos. Fuleco está doidão. Jantar de família acontecendo normalmente. Algum filho da... Perguntando em quem vão votar ano que vem. Você é louco? Eu fico mal gostoso com esse galzinho. Eu. Olho para um Enderman. Enderman. Me persegue. Eu. Entro na água. Enderman. Ele é mais inteligente do que eu pensava. Comunidade Minecraft. Qual deve ser a próxima atualização? Eu. Jungle Update. Episódio 320. É... É uma X-Blockers. Um argumento válido e bem estruturado. Não foi o que sua mãe disse ontem de noite. Caos foram inventados em 1885. Pessoas em 1884. Passarinho em vida de inseto. Passarinhos em outros filmes infantis. Pô, porque você tá chorando tão alto, moleque? Cris, toma bolo. Meninas brigando por minha casa. Ele é teu. Não. É teu. Tristeza. Fã mais forte de France. Fã mais fraco de todo mundo. Odeio Cris. Como seu namorado é? Bruto por fora. Fofinho por dentro. Cuidado, garotas. Pois eu acabei de assistir. Como conquistar uma mulher comprometida. Ah, como é de casado agora. Eu. Dor aleatório no coração. Será esse meu último dia? Como a sociedade quer que eu me vista? Como eu quero me vestir? Os primeiros Peaky Blinders a gente nunca esquece. Opa, mensagem no Zap. WhatsApp procurando novas mensagens. Que tristeza. Já são 14 meses. Eram 14 meses. Relaxa, guardei o teu. Relaxa, o que é teu tá guardado. Entro na sala de aula errada. Todos os alunos daquela sala. Quanto tempo vive uma aranha? 21 a 23 anos. Quanto tempo é uma aranha? 2 anos, meu Deus, ele vai morrer. Quem tu convidaria pra ficar contigo? No dia do exame. Instrutor. Tá nervoso? Eu. Não. Oxe, tô tranquilo. Quando você acha que o brasileiro chegou no seu limite? Aparece o seu Geraldo com o capacete para fumante? Ou depois tentar acertar a água.